Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração para cães adultos Maltese Adulte da Royal Canin, alimento completo seco para cães adultos e maduros da raça Maltese, a partir de 10 meses de idade. Esta exclusiva fórmula contribui para a manutenção da saúde da longa pelagem do Maltese, enriquecido com um conteúdo adaptado de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, óleo de borragem e biotina. Ela também ajuda a reduzir o odor e o volume das fezes. Esta fórmula ainda satisfaz os apetites mais delicados graças a uma combinação única de aromas. A ração é composta por um croquete adaptado que atua na saúde dental auxiliando a reduzir a formação de tártaro graças a agentes quelantes de cálcio. A coloração dos croquetes pode variar devido aos ingredientes naturais.